Bateu aqui uma vontade louca de te encontrar Não sei o que vai ser de nós, de repente um momento a sós A porta está aberta se quiser entrar Só não apaga a luz que te olhar me faz suspirar De amor, de alegria, meu bem, eu queria te ver assim todo dia Chá de camomila, é o que você precisa Minha Eva favorita, quero te ver também Tira o momento e respira, a vida é mais tão bonita Sem tanta pressa e rigidez Uma coisa de cada vez para papar Bateu aqui uma vontade louca de te encontrar Não sei o que vai ser de nós, de repente um momento a sós Seria o ideal pra eu te perguntar Como é que você tem passado o tempo por aqui Anda lento e só aumenta a vontade De amor, de alegria, meu bem, eu queria te ver assim todo dia Chá de camomila, chá de camomila Chá de camomila, é o que você precisa Minha Eva favorita, quero te ver também Tira o momento e respira, a vida é mais tão bonita Sem tanta pressa e rigidez Uma coisa de cada vez para papar Posso ser quem sou do teu lado Eu quero que me faça um agrado Eu vou demorar no teu abraço O que me faz querer ficar Posso ser quem sou do teu lado Quero te fazer um agrado Eu vou demorar no teu abraço O que me faz Chá de camomila, é o que você precisa Minha Eva favorita, quero te ver também Vem, tira o momento e respira Bonita Uma coisa de cada vez Respira Bonita Uma coisa de cada vez Para papar Tira o momento Tira o momento Tira o momento